2023 está acabando. O ano passou muito rápido. E se você quer mudar para Portugal ainda em 2024, anota esse passo a passo que eu vou deixar aqui para você. E não perca tempo, porque o ano que vem vai passar muito rápido de novo e pode ser que você chegue no final e pense hum, eu não fiz o que eu deveria ter feito. Eu sou a Julene Gualberto, sou advogada, assessora migratória aqui em Portugal. Fica comigo que eu vou te dar 10 passos do que você precisa para morar em Portugal ainda em 2024. E antes de continuar, você já sabe que eu vou pedir um like aqui. Vou pedir para você se inscrever se você ainda não está inscrito e para você deixar nos comentários aquilo que você tiver de dúvida ou deixa aí nos comentários o que você espera de 2024. E eu queria fazer um acordo com vocês para que você seja um imigrante de sucesso e não um imigrante frustrado. Segue o meu passo a passo daqui, faz tudo direitinho, se planeje e com certeza você vai chegar em segurança em Portugal e a vida vai fluir muito melhor. Vamos lá? O primeiro passo que eu quero falar com você é organização financeira. Não existe mudança de país se você não tem o mínimo de dinheiro reservado para isso. Por quê? Porque você vai ter que recomeçar. A vida em outro país é como se você estivesse nu, acabado de nascer e chega num país para recomeçar, reconstruir uma vida do zero. Você tem apenas uma certidão de nascimento, que é o seu passaporte. Portanto, tenha uma reserva financeira inicial para começar a sua vida. E quanto eu preciso? Vai depender do seu estilo de vida, da cidade onde você vai morar, vai depender de várias coisas que a gente vai falar aqui ao longo desses passos. E no final você vai ter uma ideia de quanto você precisa, depois de muita pesquisa por aqui, e vai pensar quanto tempo eu preciso para me organizar financeiramente. Não importa se isso é um, dois, três, cinco anos. O importante é que você se organize, faça esse planejamento e chegue com a sua reserva financeira. Dois, você já tem seu passaporte? Já emitiu o seu, do marido, dos filhos, dos pais, de quem vem com você? Esse é um documento essencial para você sair do país e entrar em outro. Um documento oficial, inclusive. Então, se você ainda não tem, corre lá no Brasil, entra no site da Polícia Federal, já faça seu agendamento, providencie toda a documentação e emita o seu passaporte. Passo 3. Olha, é muito importante que vocês lembrem da legalização. Aqui em Portugal, se você não é cidadão português, não é cidadão de nenhum país da União Europeia, para viver aqui você precisa de visto. Aqui nesse vídeo eu já expliquei sobre todos os tipos de visto, para que você tente entender qual visto se aplica mais a você. Ah, eu tenho esse perfil, qual é o visto? Se você não conseguir sozinho definir, a gente pode conversar e conhecer o seu perfil e ver qual visto você precisa. Mas isso é muito importante. É a legalização para entrar no país e uma facilidade para você ter toda a documentação organizada depois que chega. Quarto passo. Eu considero muito importante que você imita o NIF e talvez até abrir uma conta num banco português. O NIF é como se fosse o CPF, você não vai fazer nada sem ele aqui em Portugal. Não existe contrato, escola, uso de saúde, não dá para ligar água, luz, gás, contratar plano de internet. Não dá. Se você não tiver NIF, não faz nada disso. E abrir uma conta num banco português ou europeu, uma conta que você consiga fazer uma reserva em euro. Lembra aquela reserva do primeiro passo? Então, você já pode ir guardando em euro, já melhorar essa reserva, você nunca sabe a oscilação do câmbio. Só que para abrir uma conta, você também vai precisar do NIF. Então, a minha sugestão, faça o NIF e se puder, abra a conta. Passo 5. Separar os documentos que precisam de apostilamento. Já ouviu falar da apostila da AIA? Um acordo da convenção de AIA em que os países signatários para o seu documento ter validade no outro, precisa estar apostilado. Se você não sabe o que é apostilamento, neste vídeo aqui você tira suas dúvidas. Trazer documentos para cá vai ser sempre muito importante, mas qual você precisa apostilar, qual você não precisa e quais documentos você precisa providenciar, certo? É uma outra coisa muito importante. Então, assim, você já tem reserva financeira, você já definiu o seu visto, você já fez seu NIF, você já está guardando dinheiro em euro, você já tem uma ideia de quais são os documentos que você vai trazer, o que precisa apostilar. Agora você precisa pensar o que você vai fazer com os seus pertences no Brasil. Sabe aquelas coisinhas que a gente tem um apego, ou aquelas coisas grandes que são difíceis de vender? Este é o momento de você pensar sobre eles. Então, a minha sugestão, comece a avaliar. Se eu vou vender uma casa, melhor já colocar a venda. Se eu vou vender um carro, é melhor já ter noção de quando você vai colocar esse carro para vender. Às vezes são coisas simples. Ah, utilidades domésticas, móveis. Isso costuma vender rapidamente. Faz um bazar de garagem, coloca num OLX. Essas coisas a gente costuma vender rápido. Mas aquelas coisas que forem maiores ou mais caras podem ser mais difíceis. Então, a minha sugestão é que você já veja isso e já pense nesse tipo de coisa. Agora tem aquelas coisinhas que tem um apego afetivo, emocional. Será que dá para você trazer? Será que dá para você guardar na casa de alguém? É o momento de você começar a pensar nisso. E a passagem aérea? Gente, como está caro hoje viajar do Brasil para Portugal, Portugal para o Brasil. Eu bem sei. Mas você precisa pensar sobre isso. Que dia mais ou menos eu vou? Olha, eu pedi o visto. Ele deve ficar pronto quando? Ah, então mais ou menos nessa data eu devo chegar. E o que eu preciso fazer lá para quando eu chegar? Então, assim, a minha sugestão é que você já comece a pensar na sua passagem aérea, mas comprar só quando o visto estiver na sua mão ou se você for um cidadão português ou da União Europeia, ok? Quando você chegar em Portugal, você vai morar onde? Então, o nosso oitavo passo aqui desse planejamento para você mudar em 2024 é escolher a sua moradia. Mas para escolher a moradia, você tem que saber qual região você pretende morar, quanto você pode dar de garantia entre rendas antecipadas e calção, você precisa pensar em quanto você tem disponível para pagar de aluguel todo mês, enfim. São várias coisas que você vai ter que analisar e aí você pode ou começar a procurar a sua moradia pela internet, tome muito cuidado com os golpes, ou você pode contratar uma assessoria especialista para ser os seus olhos aqui em Portugal e encontrar a casa para você. Fique atento com todos esses serviços, não assine procuração para quem não for advogado e talvez um consultor imobiliário possa te ajudar, mas lembre, ele não é seu procurador, ele não é seu representante, ok? Ele tem imóveis para o mercado e ele pode apresentar para você, mas considerar que ele vai ser, os seus olhos aqui em Portugal, talvez seja arriscado. Muito cuidado com os profissionais, busque indicação, busque alguém de confiança, na pior das hipóteses, a minha sugestão é que você procure um advogado. Se tiver filhos em idade escolar obrigatória, aqui a partir dos seis anos, ou se você quiser estudar, quiser voltar a estudar, qualquer coisa do tipo, você tem que ficar atento com os períodos e o que você precisa para a matrícula. Pensar na matrícula é uma coisa fundamental, você precisa de histórico escolar, ele tem que estar apostilado, tem que ver se vai terminar o ano no Brasil, se vai terminar o ano aqui, então tem muita coisa que precisa pensar para o período de matrícula, mas com certeza esse aí é um dos passos mais importantes, principalmente para quem tem criança, saber os documentos da matrícula, saber onde vai morar, para buscar a escola perto de casa, aqui a escola pública está atrelada ao local onde você mora, então é muito importante pensar nisso e é por isso que eu coloquei aqui como o nosso nono passo. No décimo passo, eu já estou pensando nas suas malas prontas, já estou vendo aquelas caixas todas, aquelas coisas que você está vendendo, que você está doando, já estou vendo a sua mala com várias coisas que você quer trazer, querendo ver se extrapolou o peso, se não extrapolou o peso, se vai ter que comprar a mala adicional, se não vai ter que comprar a mala adicional, é isso, então você já fez os outros passos, já tem o visto, já comprou a passagem, está na hora de arrumar a mala e por isso este é o nosso décimo passo. No décimo primeiro passo é algo muito pessoal, nem todas as pessoas gostam e nem todo mundo quer fazer, eu fiz, fiz por dois meses, que é o se despedir, nem todo mundo está preparado para a despedida, ou quer se despedir, ou acha que tem de quem se despedir, porque essa é bem a verdade, mas se você é uma pessoa que assim como eu, gosta de festa, gosta de despedida, e tem muita gente para dar tchau, esse é o momento de começar, se despeça mesmo, se despeça mil vezes, isso não vai impedir que você sinta saudades, está bem? Isso também não vai impedir a falta que algumas pessoas vão fazer, mas vai acalentar o seu coração, vai te ajudar a fazer uma mudança mais tranquila, enfim, para algumas pessoas ajudam, para outras não, como eu vivi isso, eu deixo aqui uma sugestão para você. E na minha última sugestão, na minha décima segunda sugestão, eu digo para você embarcar, saber que a saudade vai bater, vai incomodar algumas vezes, mas venha com a mente aberta, porque você vai ter muita burocracia para enfrentar no começo, você vai ter muita coisa nova para aprender, você vai conviver com uma cultura completamente diferente, com hábitos completamente diferentes, com alimentação, clima, tudo muito diferente, abra sua mente, se abra para o novo, se abra para o que vem, evite trazer a sua cultura e as suas coisas para o mundo de alguém, tente se adaptar ao dele, e que o seu mundo seja dentro da sua casa, seja com a sua comunidade, seja com os amigos que você vai fazer, a sua adaptação vai fluir muito melhor. E o que você precisar, conte comigo. Um bom planejamento, boas festas, que 2024 entre cheio de realizações, de prosperidade, de muita saúde, que você realize todos os seus sonhos. Eu sou Edilene Gualberto, advogada, assessora migratória aqui em Portugal, contem comigo nessa migração da forma como vocês puderem, tá certo? Muito obrigada por toda a companhia, ao longo desse ano, e eu espero, com certeza, que estejamos juntos no próximo. Um grande abraço, e um feliz ano novo.